Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos atacar essa vida aqui mesmo Vamos lançar assim Trocando devagar Perdi um maulho ligeiro ali Outro aqui Não tem nada não Eu ataquei infalível Atacar muito apelando Com maulho ligeiro Um 8 Muito mesmo Tornando PT Em CV6 Esse aqui é um CV6 Mas tá atacando muito CV6 E dando PT Com maulho ligeiro Então Agora só espera Terminar 40 80 95% 98 Tem uns 13 troféus E conseguimos coletar ainda Vamos coletar E aqui na nossa Bilo que vocês podem ver aqui A gente Tá full de defesa Só que falta As armas dessas duas aqui Que eu tinha esquecido E os coletores LX de ouro Vocês podem ver agora que eu vou comprar aqui Outra cabana E agora E agora temos 4 Colocar esse aqui pra melhor E estamos assim Ela vai acabar Colocar Colocar Vamos dar um ataque Vamos ver o que a Garrett consegue Hummm Hummm Não sei se vai parar Dos estrelas Ela está de bárbaro Vamos colocar aqui algumas madeiras Colocar O que é essa? A gente tem aqui o braqueceiro Pegar uma Bilo do Centro com facilidade Colocar Vamos limpar A gente tem aqui o braqueceiro Vamos limpar aqui por fora Vamos pegar as pontas Colocar mais um pouquinho aqui pra limpar Vamos limpar aqui devagarzinho E aqui Já deu 58% 32% 77% E Deixa eu ver se vai dar Para fazer qualquer coisa aqui Vai dar para pegar o Reloge Torre com Reloge 77% Ip, tô o cara deu 40% e a gente tá assim essa guerra aqui puxamos tudo, nós já ganhamos temos pretentas as vilas é isso até a próxima galera